Foram encontrados por mergulhadores os corpos de dois trabalhadores após queda de uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos. As vítimas são um mexicano e um guatemalteco. Os dois estavam presos no interior de uma caminhonete submersa a cerca de 7 metros e meio de profundidade. O sonar mostra que os veículos estão presos entre os escombros de aço e concreto da ponte Francis Scott Kay. A estrutura ruiu após um barco colidir contra a ponte. O navio emitiu um alerta de emergência momentos antes da colisão, o que levou a polícia a se apressar para interromper o trânsito na ponte. Isso provavelmente salvou muitas vidas. Mas não foi possível retirar os oito trabalhadores que reparavam buracos na pista da ponte. Dois foram resgatados das águas do rio Patapsco, momentos depois do colapso. Um ficou ileso e outro recebeu alta do hospital nesta quarta-feira. Tudo indica que os outros quatro trabalhadores desaparecidos estão mortos. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.